Olá, pessoal. Muito bom dia a todos, todas e todes. E a gente vai continuar, então, a leitura do Bruce Fink. Nós vamos aguardar um pouquinho, nós vamos aguardar fazendo a leitura a entrada da Gabi, que logo mais ela vai estar com a gente. Ela está atendendo um paciente que exigiu, teve uma certa urgência. Mas logo mais ela vai estar aí com a gente, tá bom? No papel, a gente está na página 47, né, Ui? No papel, na página 47. No último encontro, a gente fez a leitura do esquema L. E aí agradecemos a contribuição do Valdir, do Súcio, Sérgio. Cadê? Também tinha uma outra companheira aqui, que... Flávia, né? Ela não está aqui hoje. E ajudaram a gente a desvendar o mistério. E hoje a gente continua, então, com a relação analítica, o analista como juiz. É a página 47 de qual deles, do Fink? Do PDF. Quem está lendo? Do PDF, não, do livro. Quem está lendo o PDF? Sim, mas é do Introdução à Clínica? Ah, sim, do Introdução à Clínica. Do Introdução à Clínica? Do Roxinho, sim. Sim. O livro, ele está lá no... Deixa eu abrir aqui no WhatsApp. Ô, Val, você tem o PDF aí para poder ver a página que ficou? Sim. Posso, é o seguinte, eu vou começando, iniciando a leitura. E aí, aqui no chat, será que alguém poderia depois colocar a... Colocar para a gente a página? 42, William. 42, obrigado. Do PDF do WhatsApp lá, que foi... Que rodou no WhatsApp. 42. Isso. O analista como juiz. Vamos lá? Desculpa, tosse. O analista como juiz. Quem é o analista? Aquele que interpreta tirando proveito da transferência? Aquele que analisa como resistência? Ou aquele que impõe sua ideia da realidade? Ao evitar cuidadosamente a armadilha de se situar como outro imaginário em relação ao analisando, o analista deve estar ciente de que outras armadilhas o aguardam. Pois o analisando, como todos nós, passou a esperar certas coisas das figuras parentais e de autoridade. Aprovação, reprovação, reconhecimento, castigo, numa palavra, julgamento. Não só o analisando espera um julgamento, como pode muito bem exigi-lo. O analista que se esquiva com o êxito da armadilha de ser visto como analisando e de se comparar com ele, bem pode passar a ser visto como uma espécie de padre a quem o analisando confessa seus pecados e depois espera a penitência ou o perdão. Nesse caso, o analista pode ser projetado numa posição como o que é de Deus. A do outro, ou inciente, que está apto a deliberar sobre todas as questões de normalidade e anormalidade, certo e errado, bom e mal. A parte do fato de que o analista, de modo algum, está apto a deliberar sobre essas questões, oferecer tais julgamentos é prejudicial à terapia. Dizer aos analisandos que certas ideias ou fantasias são ruins, por exemplo, ou que certos impulsos ou desejos são anormais, tende a levá-los a parar de falar dessas coisas na terapia, apesar de elas persistirem fora do contexto terapêutico. Dizer aos analisandos que outros pensamentos ou fantasias são bons e normais pode surtir o mesmo efeito, pois os impede de expor todas as razões pelas quais eles próprios não consideram tais coisas boas e normais. De início, pode ser um alívio gratificante para o analisando ouvir uma autoridade considerar normal o que ele considerara problemático. Mas esse efeito salutar de sugestão acaba por impedi-lo de investigar suas próprias apreensões e reservas. E como a fala é a única alavanca da terapia, assim que o analisando para de falar de alguma coisa, o analista não pode ter esperança de acarretar mudança alguma nessa área. Quando os analisandos param de falar de certos aspectos de suas experiências, de sua experiência, porque o analista os inibiu com juízo positivo ou negativo, a análise nada pode fazer por eles. Na verdade, é provável que a retenção de ideias concernentes a um aspecto da vida torne igualmente frutíferos todos os esforços do terapeuta a respeito de outros aspectos. Olha o Pablo vindo. Seja bem-vindo, Pablo. Pessoal, eu não fiz a anotação desse trecho e eu vou fazer agora. Então vocês me dão um tempinho, porque eu gostei muito. Ele resume a partezinha de cima. Muito bom. Já anotei. Mais problemático ainda é o fato de que, muitas vezes, os analisandos até do mais vigilante dos analistas interpretam um suspiro, uma tosse ou mesmo o silêncio como sinal de reprovação ou censura. Então, estão tão acostumados a ser julgados pelo outro parental, acadêmico ou jurídico, que suprem o julgamento em sua própria mente, mesmo quando ele não vem do analista, mesmo quando o analista não emite juízo algum, sob nenhuma forma. O julgamento está tão internalizado que é proferido sem que haja necessidade de qualquer ação do analista. Aí complica, né, pessoal? Imagina, o analista tosse, aí o sujeito interpreta, e aí ele para de falar, muda de ação. Olha que profissão. Não é profissão, né? Aí o analista está só com uma dor no peito a semana. Pois é. Eu estou só tossindo. Você não pode falar isso pro sujeito que ele... Vocês já chegaram a falar? Olha, estou só tossindo. Em outras palavras, o analista... Às vezes acontece, né? E só falar... Hum... E aí, o analisando... Ah, então você me entende, né? Inclusive, isso é utilizado mesmo para pontuar algumas coisas, né? O sujeito pode... E aí, porque da margem a fala continuar, né? E não entregar nada de imaginário. O sujeito já está com a cara minhola. Pessoal, só um cortezinho. Pablo, que bom que você se recuperou. Você está... Está lindão. Sim, eu não morri. Muito bom. Olha quem está aí, querida Gabi. Ai, que bonito. Vamos lá. Desculpa, viu? Não desculpa. Não, não tem condição. Muito bonito você fez. Tinha uma comérdia química. Sim. Vamos lá. Em outras palavras, o analista não só deve... Página 48, Gabi. Segundo parágrafo. Em outras palavras, o analista não só deve tomar cuidado para não sugerir desaprovação, como tem que estar atento para prevenir ou desfazer a tendência do analisando a lhe atribuir atitudes reprovadoras. Toda vez que o analisando expressar sua impressão de que o analista reprovou alguma coisa, cabe a este transformar isto em tema de interpretação. O analista não aceita nem recusa a projeção, mas a trata como um campo fecundo para associação, elaboração e interpretação. Com isso, é óbvio que sugere que foi o analisando que projetou nele tal atitude, presumindo-se que não a tenha transmitido consciente ou inconscientemente. Incita ao analisando a se perguntar por que projetou essa atitude específica. Ao não negar diretamente que teve tal atitude e ao se concentrar, em vez disso, na interpretação, o analista procura não bloquear as futuras projeções do analisando, pois isso dissiparia a transferência, tão essencial para a elaboração de relações conflituosas. Ao contrário, o analista permite que as projeções transferenciais continuem, interpretando não o fato da transferência. Você está projetando essa atitude em mim, mas seu conteúdo, aquilo que é transferido ou projetado, e procurando religá-lo à sua fonte ou ponto de origem. E aí, o interesse leva a gente lá no 16. E tem a questão de interpretar aqui, mas aí façam a leitura, tá? Eu vou continuar, e depois a gente pode voltar nesse pé de página. Nessa nota. Pela própria natureza de seu trabalho, é comum o analista ser associado aos olhos do analisando com os valores da ordem estabelecida. Trabalho árduo, sucesso acadêmico, seriedade, capitalismo, etc. O fato de o analista se vestir de uma dada maneira, viver numa certa parte da cidade, decorar sua casa, o seu consultório, num certo estilo, e ensinar as revistas específicas, e assinar as revistas específicas, encontradas na sala de espera, leva o analisando, muitas vezes, a vê-lo como representante de certos valores. valores que o analisando pode rejeitar por completo, tentar em vão abraçar, ou buscar com sucesso, embora sentindo-se alienado nessa busca. Vou continuar, depois a gente pode retornar aqui. É óbvio que tais valores estão ligados à pessoa do analista, ou seja, ao analista é como indivíduo, mas é provável que o analisando os atribua a ele, inclusive em seu papel de analista. Assim, o analista deve estar vigilante para destacar essas atribuições como interpretáveis, como mais reveladoras sobre o analisando que sobre o analista. O mesmo se aplica aos juízos positivos que o analisando atribui ao analista. Este não está ali para aprovar a conduta do paciente, mas é muito comum aos analisandos procurarem obter a aprovação do analista, tentando adivinhar seus valores e corresponder a eles, adivinhar seus desejos e realizá-los, transformando-se no que acreditam que o analista quer que eles sejam. Essa não passa de outra estratégia neurótica que, em vez de levar a separação entre o sujeito e o outro, acarreta uma dependência cada vez maior. Geralmente, repete relações anteriores com o outro parental, nas quais o sujeito tentou satisfazer os pais e, então, secretamente desobedecê-los ou desapontá-los ou satisfazê-los à custa de si mesmo. Quando o analista, com ou sem consciência disso, dá o analisando um sinal de aprovação, o efeito, muitas vezes, é de pura sugestão. O analisando passa a acreditar que está fazendo as coisas certas ou melhorando e tenta aprimorar o comportamento aprovado, mas continua dependente da opinião do outro. Se passar férias com pessoas que não endossam a visão do analista ou analisando ainda servilmente influenciado pelas opiniões alheias, acaba voltando a questionar tudo e, nesse caso, a pergunta passa a ser qual influência é mais forte, a do analista ou a dos amigos? O que, em última instância, é a pergunta errada. Os efeitos da sugestão duram apenas enquanto dura a relação com o analista, presumindo-se que este tem o máximo de influência sobre a vida do analisando. Uma terapeuta que supervisionou ficou meio perplexa com o que lhe pareceu uma melhora milagrosa numa paciente sua. A quem havia indicado que a terapia não tinha a ver com o terapeuta tornar-se amigo do paciente e apoiá-lo, como faria um amigo, mas em tornar o paciente capaz de se sustentar sozinho, por assim dizer. Na sessão seguinte, os pedidos insistentes de apoio da paciente já haviam cessado e passadas quatro sessões ela relatou haver encontrado um novo sentido de independência e felicidade. Apesar do valor terapêutico imediato dessa solução para a paciente, pareceu bastante claro que a melhora se devia primordialmente à sugestão e que a paciente ainda não fizera nenhum progresso duradouro. Tinha vislumbrado uma faceta do que a terapeuta queria dela e se dispusera a fornecer isso, assim, subordinando seu próprio desejo ao da terapeuta. E aí, pessoal, que legal, né, esse capítulozinho, essa sessãozinho. O que vocês querem falar, comentar, dizer da clínica, o que aparece com vocês, o que não aparece? Esse último parágrafo aqui eu achei um exemplo muito interessante, né, que é bem sucinto e dessa melhora milagrosa, né, justamente nessa fala da analista, de até mesmo, ah, vou dar a real para ela, né, que aqui você não está aqui para se tornar minha amiga, não estou aqui para ser sua amiga, né, de que você tem que se sustentar sozinho e que esse é o meu papel como analista, né, e a melhora terapêutica que no fundo não passa de sugestão, né, e que isso acontece com muita frequência, né, inclusive quem tem experiência com clínica, enfim, esse exemplo eu achei muito bom, muito interessante, que tem um valor terapêutico imediato, né, pode até ter, não querendo tirar isso, né, mas em termos analíticos não é um progresso, né, duradouro, em termos que ele usa. Achei esse exemplo muito, muito interessante. Gabi? É, eu peguei o bonde andando, mas como eu já disse para o capítulo, né, então, não, eu achei muito interessante, eu me lembro de uma primeira aula que eu tive, um primeiro seminário de psicanálise da minha formação e que era, cada um levava um caso, né, todo mundo começou a entender, e a menina levou isso, tipo, durou três meses e foi um sucesso. E ela contou, nossa, como a pessoa trazia sonhos, era uma paciente, uma mulher, e trazia sonhos tal, e eu lembro que todo mundo ficou assim, uau, aí o analista que era o responsável, né, pelo seminário, ele falou assim, pois é, vamos zerar e começar de novo. E ali não houve análise. Né, então essa paciente agradou, fez tudo que a analista queria, uma jovem analista ali, né, pedia sonhos, e pedia para ela associar, e pedia, e ela foi respondendo, respondendo, e teve essa cura, né, essa fúria curandes, assim, tanto da analista quanto dela, mas foi, assim, uma resistência que operou e que nada saiu do lugar. Mas você falando, Lucas, acho que é um exemplo muito legal, porque eu trabalho com a clínica infantil, também com crianças, e com as crianças a gente também tem que deixar isso muito claro, porque os pais muitas vezes trazem as crianças nesse lugar de, ah, você vai brincar com, vai brincar lá na psicóloga. E não, a criança, ela brincar é uma maneira de expressar o que ela tem a dizer, dentre outras formas, pode ser desenhando, pode ser modelando, pode ser brincando, pode ser falando. Então, quando a gente traz, não sou, eu não tô aqui como tua amiga, né, não tô aqui pra brincar com você, mas vou brincar com você, assim como com a analisando, né, não vai conversar, apesar de parecer uma conversa, então, eu tô analisando e falo assim, ai, na nossa última conversa, no nosso último papo, porque tem uma tentativa ali, né, de tirar daquele lugar do, da relação analítica, então, essa, essa clareza do, do que é essa relação, acho muito significativa, inclusive na clínica com crianças, né, deixar muito claro ali, do que se trata, aquele, aquele encontro. Ou então, Gabi, a gente escuta muito, né, também, assim, né, você vai brincar com a tia. Sim, exato, os pais não conseguem nomear, porque nem eles, às vezes, sabem direito, né, o que que é, tá, tô levando a psicóloga, tô dando mais conta, e aí é pra ver o que você, mas não, não entende, né, e muitos falam, vocês só brincam, eu pago pra ela vir brincar, pra criança, e não, né, então, essa clareza da relação, e claro, né, que a gente tem que saber colocar com um adulto, porque uns vão nos procurar por esse lugar, eu tenho um analisando que ele é muito engraçado, ele traz assim, ai querida, você não acredita que aconteceu na última semana, eu dou risada, muito engraçado, ai querida, eu vou te contar, que eu sou um meme ambulante, então, e ele traz isso, né, e tudo bem, eu entrar nessa dialética, contanto que eu saiba o lugar que eu tô, né, que eu não me desvio, mas é muito bom, querida, só sabe o que aconteceu, eu te falo, eu já começo a rir, o que aconteceu, então, saber de onde a gente responde, é tão importante quanto, o que o paciente pode focar de qualquer lugar, ele tem que fazer isso, ele tem que fantasiar, o nosso lugar nessa transferência, né, então, é de onde a gente responde, que vai nortear essa relação. É, ou então, ou amiga, ou amiga, eu preciso te contar isso. Exato, exato. É, Gabriel, interessante aqui, que eu achei que justamente nessa tentativa de frisar esse lugar simbólico, né, do analista, né, não sou a sua amiga, né, você vai, sou aquela incapaz de fazer você sustentar sozinha, né, a analisando, ela toma isso como uma sugestão mesmo, um efeito de sugestão, né, e, assim, eu vou me sustentar sozinha, então, não agora, a partir de agora, e consigo, né, entre aspas, né, e foi o que aconteceu, né, então, nessa tentativa, assim, né, de se colocar nesse lugar da analista, é, esse efeito de sugestão acontece, né, que, que acho que nesse subcapítulo aqui, é isso que ele está colocando, né, que, além das armadilhas da identificação imaginária, que analista, obviamente, tem que tomar cuidado, existe também a arma de certas armadilhas dessa identificação, vamos dizer, simbólica, né, não é colocar com essa clareza, né, de palavras do, quando ele chama de querida, dizer, não, eu não sou sua amiga, não sou sua querida, estamos aqui numa outra, não, não é nesse lugar, com a criança, acho que tem que haver uma clareza, né, do que você está fazendo aqui, você sabe, porque a criança não sabe o que ela está fazendo, ela acha, assim como o paciente não sabe, o que ele tem que fazer, ele tem que esperar perguntas para responder, ele fala, não, associe, né, fale, mas é muito cuidadoso, né, esse lugar daquilo que pode cair numa sugestão, e, porque a gente não conduz o paciente, né, a gente conduz a análise, então, quando você faz isso, você acaba conduzindo o paciente, né, ou analisando, dizendo que lugar que ele tem que estar, e é diferente, né, de uma condição de análise. Algo que eu gostaria de pontuar aqui, pessoal, eu acho que acontece com pessoas que não são advertidas da psicanálise, às vezes não, que é essa relação com o ambiente, né, com esses outros signos, que é o ambiente, a roupa do analista, a postura, a forma de falar, o sotaque, essas coisas, o quanto que é, e isso também pode gerar transferência com os sujeitos, e, ou não, né, ou fazer ali o sujeito, às vezes, um certo preconceito, alguma coisa, gerar um, um atravancamento aí no caminho. Eu gosto dele, ele passa só por cima disso, mas eu acho que é interessante a gente ter como horizonte de que, essas questões também têm importância, né, a postura, o modo de fala, também, enfim. Não só fala em cima. William. Oi, Denis. Quando você começou a leitura, acho que ficou bem em solo de fantasia, o que o Fink estava, né, elaborando, não sei, achei, acho importante, né, destacar que esse campo da fantasia, do imaginário, né, isso que ele está descrevendo também, em outras palavras, né, não é algo a ser superado numa análise, né, não é algo a ser eliminado, por exemplo, né, mas para que no manejo isso possa se tornar uma ferramenta para se trabalhar, né, uma análise, então, não se estirpa, né, o imaginário, né. E aí os colegas que comentaram aqui, assim, que vem um complemento disso que eu estava, né, disso que já estava em mente aqui. Concordo. Entendo que o, acho que o Valdir, o seu Scott, eles trataram dessa questão do que o imaginário, você não vai dar conta de eliminar o imaginário, essas coisas, mas utilizar esses elementos, né. Bem legal a pontuação, Denis. Alguém mais? Pablo? Não? Ana? Melissa? Vamos lá, então, quem que se habilita a leitura de um analista como causa? Olha que legal, analista como causa, gente. Passou. aqui, vamos lá. Estão me ouvindo bem? O analista como causa. Ao abdicar do papel de outro imaginário, é muito comum o analista ser posto no papel de juiz pelo analisando, mas também deve abdicar dessa posição. Altamente criterioso em termos daquilo que enfatiza durante as sessões de análise, incentivando ou analisando a falar de algumas coisas e não de outras, ele deve, no entanto, abster-se de emitir juízo sobre os atos do analisando no mundo externo, ou sobre as fantasias e pensamentos dele. Nem outro imaginário, nem outro simbólico. Que papel resta para o analista? Como já mencionei, muitos novos analisandos tendem a rejeitar a responsabilidade por seus lapsos de linguagem e sua fala truncada, jogando no analista a responsabilidade por eles. Como disse uma paciente a ser terapeuta, é você que está sempre vendo coisas sombrias e sujas em tudo o que eu digo. No princípio, é comum os analisandos não verem num lapso da fala nada além de um simples problema ligado ao controle dos músculos da língua ou de uma ligeira desatenção. É o analista que atribui um outro significado a ele. Com o correr do tempo, entretanto, os próprios analisandos começam a atribuir sentidos a esses atos falhos. E o analista, em vez de ocupar o lugar do inconsciente, desse estranho outro discurso, é visto pelo analisando como sua causa. Ontem eu tive um sonho, porque sabia que viria aqui hoje de manhã. Nessa afirmação, ouvida com muita frequência na análise, o analista é posto no papel de causa do sonho do analisando. Eu não teria tido esse sonho, não fosse por você. O sonho foi para você. Você estava no meu sonho da noite passada. As formações do inconsciente, como sonhos, fantasias e atos falhos, são produzidas para o analista, para serem contadas ao analista, para dizerem algo ao analista. Nesse sentido, o analista está por trás deles, é a razão de sua produção. É, em suma, sua causa. Quando o analista é visto como um outro semelhante ao analisando, pode ser considerado como um objeto imaginário para o analisando. Lacan grafa isso como a linha, sendo a, a primeira letra de autre, a palavra francesa correspondente a outro. E o escreve em itálico, para indicar que ele é imaginário. Em contraste com a linha, o ego do sujeito é indicado por a ponto, asinho ponto, fecha parênteses. Ah tá, o parênteses é do texto, desculpe. Asinho ponto. Quando o analista é visto como juiz ou figura parental, pode ser considerado uma espécie de objeto simbólico ou outro para o analisando, o que é indicado por asão, de autre, outro, com o maiúsculo. Quando o analista é visto como causa das formações do inconsciente do analisando, pode ser considerado um objeto real para ele, o que é indicado pela expressão objeto A. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Porque eu... Tem bastante coisa aí. Essa parte aqui é bem conceitual, técnica, e eu confesso que eu não entendi as distinções que foram feitas nesse parágrafo aqui. Do imaginário para o real. Parece que ele está falando a mesma coisa, quando ele fala em... Não sei se é porque ele colocou o objeto na frente do A aqui. Não entendi esses símbolos que ele está usando aqui para fazer a distinção entre o imaginário e o real. Se alguém puder me explicar. Vamos explicar. É, eu só até... Eu achei que nesse capítulo ele até foi didático, até, porque ele... Ele começa falando das armadilhas imaginárias, né? Esquema L, não sei o quê, da relação com... Do analista para analisando, o que pode acontecer. Depois ele passa para o analista como um juiz, que é o caso de certo modo em uma armadilha de um lugar simbólico do analista, né? E agora ele coloca aqui o analista como causa, né? Que quem faz, quem fez, quem foi, as análises já sabem muito bem como é que funciona, né? Porque, em certo momento, o analista funciona como esse lugar de causa, né? Que é um lugar real. Daí, no caso, é lidando didaticamente com esses três registros, né? O imaginário, o simbólico e o real e o analista. Que lugar o analista toma em cada um deles e as armadilhas vão dizer que podem acontecer, no caso, né? No caso do imaginário simbólico, ele comenta mais. Agora, no caso aqui do analista como causa, né? No lugar do real, dele ainda não falou muito, né? Isso. E aí ficou... Desculpa, não pode falar. É, não, e além dele não ter falado muito sobre, né? O ponto dele no real, é uma outra coisa que eu estou tentando ainda assimilar aqui, né? Que eu apanho um pouco a esses grafos, né? Do Lacan, né? Do objeto A, do A linha, do Azinho. E aqui, para mim, nesse parágrafo aqui, esse último que foi lido, não ficou claro para mim qual é essa distinção do grafo para o objeto real, né? E para o objeto imaginário. Não é Azinho? Objeto Azinho? Objeto A? Não é tudo objeto A? É porque... Eu entendi. Quando ele traz a questão do objeto A como real, é que se a gente vai lá para o grafo, e o grafo é a maneira dele tentar explicar, então a gente apoia, né? No grafo. Não é uma coisa simples, não. Não é uma relação simples. Mas o objeto A no grafo, e aqui ele coloca o objeto A como causa de desejo, é que o objeto A ele representa a falta. E o real é justamente aquilo que a gente não consegue simbolizar. É uma falta. Então, quando ele diz do outro imaginário, esse outro completo com quem ele se relaciona, então é o outro com a letra A minúscula, né? O outrinho, como a gente brincou, né, Lucas? O outrinho. Esse outro imaginário é com quem ele se corresponde. E aí é... E o Alinha, se eu não estiver enganada, tem que ver também com essa imagem escópica que se forma, com essa imagem virtual, lá no estágio do espelho, de ter um outro a quem se vê que é semelhante a ele. Quando ele coloca o analista nesse lugar do sujeito que posso saber, ou do juiz, ou da figura paterna, ele está ali numa transferência colocando esse outro no lugar de grande outro. E o primeiro grande outro, né, pra um bebê é a mãe, ou é o pai, mas é esse outro que, aí o Alinha vai dizer em algum momento, não vou saber qual, mas que o grande outro é um lugar, é um lugar de todos os significantes, é aquele que detém todos os significantes. Por isso essa relação em que esse grande outro é um juiz. Ele detém todos os significantes que dizem sobre mim. Só que ele não existe, o grande outro. Tanto que a gente procura isso na vida. Aí o grande outro é o pai, aí é o professor, aí é o chefe do trabalho. E aí a gente vai se referenciando a um grande outro que a gente não sabe quem é, mas eu tenho que fazer direito porque eu preciso fazer. Por quê? Pra quem? Só que ao mesmo tempo, esse lugar do grande outro, que é o lugar que, o cruzamento, vamos dizer assim, mas o encontro com a linguagem é o real. Então são todos os significantes menos um, porque é falta, ele não tem todos os significantes, é impossível. Então há uma falta. Então o objeto há que equivale ao real, aqui o objeto real, é o objeto da falta. Não tem nada ali. E aí por isso que existe uma causa de desejo, porque o desejo ele só acontece a partir de uma falta. É impossível desejar se há uma completude. Não se deseja. É aquela história da engrenagem, né? Tipo, se não tiver um buraquinho, a engrenagem não roda. Se tiver tudo completo, ela trava. Então, pra haver desejo, tem que haver uma falta. Então o bebê quando nasce, ele é um só com a mãe, com essa figura outra, com esse grande outro, e aí vem a lei que separa. Fala, não, você não é um só com essa mãe, né? Na linguagem Freud e no Édipo, você não vai casar com a mamãe, você não vai casar com o pai. Essa separação gera uma falta. É como se fosse aqueles dois círculos que se cruzam, né? Então no meio, quando eles se separam, gera uma falta. E essa falta é o real. É isso que é impossível de simbolizar. É essa tentativa constante que o sujeito fica de tentar tamponar essa falta que é o real. Que é aquilo que não contorna, que a gente não capta, que não simboliza. E é justamente por haver essa falta que o desejo entra em cena. Que o desejo entra como algo que move. Move a partir de uma falta. Então, quando a gente pensa aqui o objeto, não sei se está ficando claro, mas o objeto A, objeto causa de desejo, ele se relaciona com o real, porque o real equivale à falta. O real é a relação que a gente tem com aquilo que a gente não consegue simbolizar. A morte é o real. A gente não consegue nomear, a gente não consegue pegar, não simboliza. É uma tremenda de uma falta, é um buraco que fica. Então, o real é isso que atravessa, que é a lei. Que apesar de ser simbólica, ela tem uma inserção ali, de uma falta. Só que só se deseja a partir de uma falta. Não é possível desejar se não houver a falta. Então, o analista, ele está no lugar de objeto A, causa de desejo. Ele se faz falta. Ele faz falta para que o analisando possa desejar. Se ele responder do lugar do grande outro, que significa tudo, que tem todos os significantes, esse sujeito não deseja. Ele não circula. Mais ou menos por aí. Não sei se alguém consegue fazer uma coisa mais clara. Assim, adorei a relação entre os conceitos que você fez, tá? Anotei aqui um monte de coisa. Fez bastante coisa. Menos aos grafos. Tu não falou dos grafos. Ah, mas aí a gente vai ter que pegar o grafo. Não dá para falar do grafo sem pegar o grafo. Aí a gente vai ter que, de repente, pegar o... Eu não sei se aqui é um momento que ele... Estou até caçando. Mas daí... Mas eu estou maluco... Porque aquele esquema L, ele vai falando sobre essa relação do discurso, né? Então, aí o Walter, vou até falar melhor porque ele é mais didático que eu. Porque a gente volta aqui, né? Então, eu, o eu linha, né? O outro e o sujeito. O grande outro e o sujeito. Então, no simbólico, o outro está nesse lugar de significante. É aquele que sabe todos os significantes. no imaginário é esse eu como eu, né? Tem um eu linha ali. Então, é como se fosse uma representação quase um espelho, né? A gente fala daquele espelho que tem que estar em branco para ali, tarará. Enquanto o sujeito relacionado ao grande outro simbolicamente, a gente está falando de significantes, do outro como um lugar de todos os significantes. Que sabe da minha questão, que sabe do meu sofrimento. mais do que a mim mesmo. Aí o analista que responde esse lugar fala, eu não sei nada de você. Então, fale. Eu não sei. Agora, o grafo do desejo, ele vai explicar bem a relação onde está o objeto A, onde se forma a fantasia, o fantasma, como uma resposta a esse que foi, que queres, a isso que a gente tem que olhar o grafo. O grafo do desejo para poder pensar melhor esse lugar do objeto A, o grande outro, e etc. O Val, faz aí, dá uma aula para a gente na próxima, Val, de grafo do desejo. O que o Renan ia falar? É, só para ver se eu entendi aqui, agora eu reli pela décima vez o parágrafo, é, A linha, né, Azinho, linha, ali, se referindo à posição do imaginário, Azão, se referindo ao grande outro, né, e objeto A se referindo ao real, é isso? Objeto A, tem objeto na frente. Exatamente. E aí, se você for no, você pega naquela página 46, se a gente volta para o esquema L ou Z, que é a mesma coisa, ego e ego linha é o Azinho, A e A linha, porque aqui ele está tratando o ego como eu imaginário. Lembra que o Lacan vai distinguir em algum momento, não sei se a gente já, se ele passa por isso, G e Moá. G como esse eu do inconsciente, o Moá como esse eu do imaginário, esse eu que fala, eu, Gabriela, que estou falando a partir de uma imagem que eu criei de mim nesse encontro com o outro. Então, se você substituir aqui, vai ficar Ego A com A linha, é o outro do imaginário. Esse eu com quem eu me relaciono a partir de mim mesmo, de forma imaginária, e o outro de maneira imaginária. E o sujeito com o grande outro é um grande outro lugar simbólico, tanto que aqui já está sujeito, sujeito do inconsciente, que se relaciona com um grande outro, que é do eixo simbólico. Então, aqui é simbólico e imaginário. Aqui ainda não tem real, porque a gente está até no seminário 2, se eu não me engano, o esquema é ele, né? Então, nem chegou no real. Mas aí o real é essa relação com a falta. Então, aqui a gente fala... Eu acho, eu acho assim, que o Renan, e todos, né, a gente aqui, podia, o Dunker, ele tem, eu vou falar que nem o Valdir, o Dunker tem algumas questões, mas ele é extremamente didático, extremamente didático, quando explica o grafo do desejo, quando explica a Klein, como é o nome da garrafa de Klein, quando ele é extremamente didático. E aí a gente podia ver o vídeo e um dia discutir aqui também esse material. Ele é muito bom mesmo, pessoal. Consegue fazer todo o processo do grafo e fica mais tranquilo de ver, Renan. Porque, por enquanto, porque, assim, imagina, aqui a gente está discutindo essa questão do imaginário, né, do... Igual o nosso, o Denis falou, falou, olha, ou o Lucas falou, olha, ele está sendo muito didático, ele está fazendo todo o processo, até chegar realmente num processo de análise, em que o sujeito, ele entende que o analista é esse lugar, esse objeto, e que a partir dele, então, ele pode fazer esses processos e depois, mais para frente, atravessar a fantasia, essas coisas. Porque, senão, a gente vai ficar estudando o gráfico do desejo, que é um tempo que exige. O que vocês preferem? Que a gente faça isso? Porque o Val está aqui. A Gabi arrebentou aí, explicando, a gente podia... O que o Val faz é explicar, acho que até no último encontro, ele trabalhou com o gráfico do desejo, no curso, né, Val? O que vocês escolhem, pessoal? O que vocês querem? A gente continua a leitura, ou a gente faz o seguinte, a gente, compreendendo essa dimensão aqui, do que a gente tratou até agora, a gente vai lá no Dunker, dá uma olhada nos vídeos que ele fala sobre isso, é uma lista de vídeos que ele tem, e é muito didático, ou acompanha o curso do Valdir aí. Vamos achar, Valdir. Eu acho que o Valdir poderia abrir um curso no outro dia só sobre o gráfico, entendeu? Realmente, toma muito tempo, é muito legal. É muito legal, se a gente parar aqui, a gente vai dar uma boa desviada, que não acho ruim, mas eu acho que a gente conseguiria, de repente, pegar um outro dia, a gente vê o horário que todo mundo pode e tal, e faz um específico para isso, sabe? aí com referências e tal, uma coisa mais aprofundada, que eu acho bem bacana. Ou o Valdir abre um curso aí também, falou, eu vou dar os matemas do Lacan, o curso do... Ó, Val, alto discurso, hein? Ó. É estudar trabalho, como a Gabriela tentou explicar aí, porque tem níveis de entendimento, né? Tem aquele entendimento que você entende, isso é um nível. Tem aquele entendimento que você entende e consegue explicar, isso é outro nível. Agora, o terceiro nível é você entende e consegue explicar de modo mais claro. E nem sempre você consegue, porque, né? Isso tem uma... uma complexidade. grande. Valdir, também tem aquele nível que eu não entendo nada. Isso, isso é anterior, é isso, peraí. De fato. Ai, gente, mas eu acho que vale a gente um dia pegar, de repente, num outro momento, específico para isso, pode ser tipo, semana que vem, entendeu? Outro momento, semana que vem feriado, não outro. Mas para a gente, de repente, se debruçar e pegar no seminário mesmo, para começar, que, assim, tem que ver muita coisa antes para poder construir o grafo, não é olhar o grafo de uma vez, porque ele é por etapas. Então, vai começar ali do sujeito de necessidade, cruzado pela linguagem, mas, pelo menos, para a gente sair desse obscuro, sabe? Saindo dessa... Nossa, a gente não tem noção do que é, já é um caminhão de coisa. e aí, e aí, que dia? Ando aí. Eles servem para facilitar, não é para complicar. Parece estranho ouvirem isso, mas é assim, depois que você entende, você vê o quanto ele facilita. Até entender, ele é difícil, ele complica. Mas depois que você entende, você usa ele em vários contextos, em várias situações, para pensar um monte de fenômenos, né? Por exemplo, os discursos, os quatro discursos. Depois que você entende eles, você consegue ver os tempos da análise, você pensa fenômenos sociopolíticos, você pensa tanta coisa, pensa a história, enfim. Aqui nesse trecho, deixa eu ver se eu consigo dizer algumas coisas. A explicação da Gabriela, eu entendi e concordei com tudo. Mas é isso, certas explicações precisam de mediadores maiores, porque senão fica inacessível para alguns. Mediadores é trazer para e passo as figuras, os gráficos, os matemas, e ir trabalhando eles, e às vezes é necessário repertórios para conseguir fazer isso. Mas aqui eu apontaria o seguinte, quando ele chama o objeto A de objeto real, eu não sei se ele está sendo muito preciso aqui, porque o objeto A, eu fiz aqui rapidamente o RSI, e vejam que o Lacan situa o objeto A na intersecção dos três registros. Lembrando também que quando a gente diz que, por exemplo, no eixo A, Azinho, Azinho, linha, lá do esquema L, naquele eixo, quando a gente diz que naquele eixo se processa o amódio, portanto, a agressividade e o amor como um contínuo, a gente vê que isso não é interessante para as relações, para o sujeito. Por outro lado, a gente tem que entender que o imaginário tem sua importância. Não é possível e nem é desejável extinguir de todo o imaginário. O que a análise possibilita? O Sérgio lembrou aqui que é o que Lacan chama de mostração. Sim. O que o imaginário possibilita é justamente o sentido. Então, o sentido é necessário. Sem imaginário, a gente não produz sentido. Por exemplo, o que a análise possibilita é uma sintonia não total, mas tanto quanto melhor entre essas três dimensões da experiência subjetiva. E o objeto A, ele está lá no centro. Então, ele tem uma face real que está abaixo das faces imaginárias e simbólicas. Tanto é que não podemos dizer objeto real no sentido que ele está dando aqui àquele lugar que o analista ocupa. Porque o objeto real, ou melhor, o objeto A, quando ele aparece na sua face real, ele é o objeto nu e cru da pulsão, que reduz o sujeito à dimensão da necessidade. E a gente vê isso no fenômeno das toxicomanias. lá, o objeto, ele é objeto direto de satisfação corporal. Então, imaginário simbólico está num processo de encurtamento cada vez maior. Até que a morte representaria, então, esse encontro do sujeito e do objeto. Então, não há fantasia no uso da droga. tanto é que é um gozo, embora eles estejam ali juntos, muitas vezes, é cada um com um objeto. Não tem sentido. Então, eu achei estranho ele colocar aqui considerado um objeto real. O objeto causa do desejo, se é do desejo, que é isso que se trata de produzir numa análise, ele também tem dimensão imaginária e simbólica recobrindo o real como pulsação. Mas, Val, ele não está trazendo como objeto a causa de desejo no grafo, não nesse sentido só da intersecção, mas daquele que move do analista nesse lugar de falta. É isso que eu entendo que ele coloca. Eu também acho que ficou muito aberto. Ele coloca para quem já algum dia ouviu falar, mas sem esses conceitos minimamente visitados, fica confuso. Heloísa? Valgiri, como é que é o amor-ódio? É amódio ou achava que era amor-ódio? Aí depende da tradução que se faz do termo em francês, né? Que, na verdade, a tradução melhor seria ódio-amor. Porque, em termos cronológicos, o ódio vem primeiro. Eu acho que essa colocação dele aí, do analista, como real, como objeto real, é aquilo que o Lacan se refere à presença do analista. A presença real do analista ali. Não só na sessão de análise, mas na vida do sujeito que ele vai aparecer então em sonhos, nessas formações do inconsciente, não é? É, não é à toa que ele coloca entre aspas aqui, esse objeto real, entre aspas, né? Acho que... Ele nem grafa com letra maiúscula também, não sei se... porque pode não ser a dimensão do conceito R. E a gente vem de um texto acima que diz fiz por você, fiz por você, que combina bem com o que o seu Sérgio disse, que é sonhei porque viria na análise, sonhei porque encontraria o analista. No fundo, não é o que o analista queria, porque o mais importante não é o que foi sonhado, mas o que é contado a partir do sonho, não é? A narrativa, os personagens envolvidos dentro daquele sonho. De todo modo, tudo isso acontece se e somente se o analista não ocupa a posição imaginária de resposta. Então, a sua posição de analista é de não resposta. Só assim a dimensão objetuar comparece ao longo do tempo. Valdir, eu achei bom o que você colocou antes e que não dá para eliminar de uma vez de tudo, de uma vez só, essa dimensão imaginária, obviamente, dimensão de colocação de se colocar sentido em relação a outro, o pequeno outro. E isso até ele coloca até no esse trecho que a gente leu de é de como o analista se mostra entre aspas, de como analisando o futuro, analisando, quem sabe, ver o analista, até mesmo com relação à maneira como se veste, ao seu consultório, etc. De como mesmo o analista, muitas vezes, especialmente principiantes, semi-principiantes, como eu, se preocupa com isso, vai que não está gostando de mim, papapá, esse tipo de coisa. eu achei bem interessante você ter colocado isso, que, obviamente, são armadilhas imaginárias, isso não quer dizer, então, que a gente vai varrer tudo para baixo do tapete, e de que também colocar isso, de que essa resposta, que ele vai continuar depois aqui agora, o ponto arquimediano da análise, como a Gabi falou antes, que seria essa alavanca, qual é a alavanca que movimenta uma análise, não é, no caso, dessa lugar de resposta imaginária, ou até mesmo de resposta simbólica, acho que é isso que ele está colocando bastante aqui, que lugar é esse? Se é que existe esse lugar, então, né? Obrigada. Eu, pessoalmente, sugiro que continuemos a leitura, tá? eu acho que a gente está lá na frente que ele explicou, né? Eu acho que ele vai colocar um pouco mais sobre isso, que a gente está se debruçando agora, e lembrando também que a gente tem um livro inteiro pela frente, bastante coisa. E a minha opinião sobre essa questão de irmos atrás de material para estudar, eu acho que Valde faz seu curso, tá? Eu acho que vai ter bastante plateia se focar, professor Sérgio também, né? Mas acho que podemos ir paralelo, cada um por si, acho, grupos, né? Porque esse livro, ele, em primeiro lugar, ele vai trabalhar bastante com a questão da clínica, né? A questão da prática clínica. Então, esses conceitos que a gente está vendo, na nossa prática, né? E tem muito material adiante ainda. Então, o Fink, ele tem umas certas, achei legal, Valde, que você colocou essa questão de que, de, ele usando esse conceito do real, qual seria o lugar real do analista, né? Que está meio difuso ainda, né? A maneira como ele colocou. E acho que há mais, vai ter mais e mais material clínico, exemplo, mesmo ele colocando, que vão dar uma esclarecida, talvez, em escritários, ainda. É, como todo texto esquemático, né? Ele incorre em certos exageros. Por exemplo, aqui, quando ele fala nem outro imaginário, nem outro simbólico, né? Que papel resta para o analista? Tá, em essência, não é nenhum desses lugares que o analista tem que estar. Mas, eventualmente, ele ocupa. Então, é, essas ponderações são necessárias, né? Por exemplo, quando a gente ouve um paciente uma certa fala sobre um dado problema, muitas vezes a gente diz, olha, eu acho que pode ser interessante você consultar um médico. Porque nem tudo é psicosomático e conversão, né? Isso é o outro imaginário, isso é uma sugestão. Sugiro que você consulte um médico sobre isso. Então, nesse momento pontual, eventual, ocupou, sim, o lugar imaginário, né? Mas, feito isso, ele volta para o seu lugar. Então, tem momentos e momentos, né? Assim como o outro simbólico. Seguimos a leitura? Seguimos. Bem, depois que o analista manobra de modo a ser colocado na posição de causa pelo analisando, causa dos sonhos dele e dos desejos que eles realizam, em suma, causa do desejo do analisando, é bem possível que diminuam certas manifestações do amor transferencial do analisando, ou da transferência positiva, tipicamente associada aos estágios iniciais da análise, dando lugar a algo de coloração bem menos positiva. O analisando talvez comece a expressar sua impressão de que o analista está entranhado na sua pele, como algo irritante. analisando os que no começo pareciam à vontade ou descontraídos em suas sessões, porém de modo algum a maioria deles, podem exibir ou expressar desconforto, tensão e até sinais de estarem se rebelando contra a nova configuração, o novo papel que o analista vai assumindo em sua vida e suas fantasias. O analista vai se tornando importante demais, aparece em seus devaneios, em suas fantasias masturbatórias, nas relações com seu outro significativo e assim por diante. Em geral... Permita aí aproveitar esse parágrafo, duas situações que eu recordo sobre o analista ocupando essa posição. A primeira é de uma supervisionada minha que uma vez falou sobre a situação da análise dela, que ela entendeu esse tempo, esse lugar quando o analista ocupa de causa do desejo, quando ela se pegou um pouco antes da análise, cozinhando ali, cortando a cebola e já pensando no que ela ia falar na sessão logo após o almoço. Ela me deu essa cena e acho que é um exemplo do analista como causa do desejo. Então, é para o analista, mas não é para o analista na pessoa do analista, é para o analista como algo semblante desse objeto que causa o meu movimento simbólico de produzir o sentido que me interessa. Outro exemplo é... Talvez outros aqui já tiveram a mesma experiência com analisantes. de paciente que no início naquela dimensão mais imaginária esperando que você dê respostas, chega um momento em que ela diz eu sei que você não vai me responder, mas vou perguntar mesmo assim. Ela faz a pergunta, a gente faz lá o manejo discursivo e ela continua falando tentando responder a pergunta que ela fez entre aspas ao analista, mas já não é mais para o analista. Aí tem uma dimensão também do outro simbólico. O que o analista não é que ele ocupa, mas a sua não resposta incita esse outro simbólico. Porque quando o sujeito se desloca, ou melhor, o analista que antes era investido numa linha lá no esquema L, de tanto ele não responder, a mensagem começa a vir do azão aqui de baixo que é o outro simbólico. Então, vou perguntar mesmo assim, sabendo que você não vai me responder, tem a ver com isso. Então, é o outro simbólico que vai falar no sujeito e vai chegar até o sujeito cruzando e superando a barreira do imaginário do A à linha. Então, acho que são exemplos mais ou menos banais da experiência de análise que exemplifica. Nem banais, né, Val? Acho que muito claros ali. Você disse dessa, nem vou, eu sei que você não respondeu, então, tem uma analisadora que sempre fala assim, não, eu já sei que você vai me falar, mas, ela já sabe o que eu vou falar. Então, é impressionante como eles colocam, eles vão se colocando a fazer, a pensar, então, há esse cruzamento mesmo, né, eu achei ótimo o jeito que você colocou, ficou bem claro do, de quando o asinho, né, quando a gente não responde do lugar desse outro imaginário, que vai se criando esse, porque o analisador tá cheio de asinhos ao redor dele, né, ou de asinhos que só com um lugar de grande outro, vão dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer no seu lugar, e sugestionando, e essa ausência, né, da resposta, que há um lugar de angústia, eu lembro de uma sessão da minha própria análise que eu saí, eu tinha vontade de bater na porta, foi um corte, acho que tinha uns 25 minutos de sessão, foi um corte, num momento muito duro, que eu saí, no olhamento do analista, eu chorei, eu vou, minha vontade era de bater na porta, eu falei, posso continuar? Porque veio um monte de coisa agora, tipo, veio uma enxurrada, e ele já, minha vontade era de fazer isso, eu tenho a porta, dá licença, que eu saí de outra sessão agora, exatamente agora, e ir para casa com esse, tá, agora é meu, o que eu faço, né, a partir desse, desse movimento que se criou, se cria um movimento, né, a partir disso, um deslizamento ali, mas só tinha muito exemplo. Eu também não achei, assim, não consegui ver banalidades no Valdir, são exemplos, até corriqueiros, né, tem um cenário também, que, em que o paciente diz assim, é, eu não sei exatamente em qual, é, esse cenário você posicionaria, mas tem daqueles que, por exemplo, é, eu não vou, para minha análise hoje, porque, isso lá no começo também, né, é, não vou, porque não tem o que falar, e aí, quando você, o paciente vai, é, ele se desloca, né, a falar, é, alguma coisa, causa dele, para falar, e para quem não ia, porque não tinha nada a falar, sai da análise chorando. então, assim, é, acho que vai muito de encontro, com os exemplos que você deu também. eu ia dizer também, eu ia dizer também, né, mais uma aí, para reafirmar, né, não confunda extremamente didático com banal, né, até para não desmerecer aí, porque, esse aí é o último nível da explicação, né, quando tu consegue entender, explicar, e ser, claro, em geral, essas situações afetivas, não são o que as pessoas esperam, quando entram em análise, e na verdade, é comum as análises não lacanianas, nunca chegarem a esse ponto. Alguns analisandos, tendem a interromper o tratamento, ao sentirem que o analista, está assumindo um papel intrusivo, em suas vidas, e muitos analistas, detestam suscitar, arcar, e lidar com tais sentimentos, às vezes chamados de reação terapêutica negativa. Na verdade, a própria teoria da terapia, adotada por tais analistas, considera que esse papel intrusivo, é contraproducente. Lacan, ao contrário, considera o ponto arquimediano da análise, exatamente o ponto em que o analista, pode aplicar a alavanca, capaz de mover o sintoma. Um analista, na posição de causa, do desejo do analisando, é, segundo Lacan, a força motriz da análise. Em outras palavras, essa é a posição que o analista deve ocupar, para que a transferência leve a algo, além da identificação com o analista, como ponto final da análise. identificação que é considerada a meta da análise, por alguns psicanalistas. A transferência negativa, não é, em absoluto, o sinal essencial indicativo, de que o analisando passou a situar o analista, como causa do desejo. É apenas uma possível manifestação disso. Todavia, a tentativa que terapeutas de muitas correntes fazem, de evitar ou neutralizar de imediato, qualquer surgimento da transferência negativa, que, afinal, é apenas o outro lado do amor transferencial, visto que amor e ódio estão intimamente relacionados, através da ambivalência essencial de todos os afetos, significa que a agressão e a raiva, são transformadas em sentimentos impróprios, para serem projetados no terapeuta pelo paciente. Desse modo, os pacientes aprendem a não expressá-los na terapia, ou, quando o fazem, o terapeuta aproveita prontamente a oportunidade, para assinalar que o paciente está fazendo uma projeção, que a raiva e a agressão, não se dirigem realmente ao terapeuta, e com isso, esvazia a intensidade do sentimento, e os possíveis usos terapêuticos da projeção. Assim, a raiva e a agressão, nunca são elaboradas com o terapeuta, mas examinadas racionalmente. Aí é o tema da interpretação, né? Geralmente, a vertente inglesa da psicanálise tem esse tipo de interpretação como paradigma. Então, eles interpretam a transferência. E aí só pode ser uma interpretação imaginária, né? Kleinianos, Bionianos, principalmente, ou fazem sempre, inclusive, a partir da mitologia edípica. Olha, veja bem, isso quer dizer isso, você falou isso por causa daquilo, né? Então, são examinadas racionalmente. E isso não tem nada a ver com análise, né? Tem até um exemplo do Valdir, do caso Dick, né? Da Melanie Klein, em que ela chega pra ele e fala, né? Do trem. Ah, então, é você entrando na mamãe? O Lacan até elogia, faz um certo elogio, não pelo fato de ela ter interpretado, né? Mas pelo fato de ela ter colocado ali, de alguma forma, a palavra em cena. Mas isso aí é um exemplo do que você citou, né? Da escola inglesa. Mas fica um pouco confuso, né? Porque se o analista vai trabalhar em segundo o Fink, de forma racional, não chega de forma racional pro paciente. Ele é racional. O racional não seria lógico. Porque senão fica num campo intuitivo, sabe? Tipo, ah, eu num sentido muito, por exemplo, quando o Val fala de interpretar a transferência, porque a transferência, ela chega não na posição do analista, senão no sujeito que ocupa o lugar do analista. E aí fica uma coisa um tanto intuitiva, né? Tipo, ah, você sentou assim porque você está incomodado pela coisa que eu te falei. Eu não sei se a racionalidade tem que ver com uma lógica de estrutura, de discurso, né? De uma construção de discurso a partir de uma lógica. Aí é racional. Não racional, que é óbvio que não chega de forma racional, porque é um encontro de inconsciente ali, né? Tem algo que acontece nesse encontro no qual a gente escuta e é fisgado por aqueles lapsos, pela, né, pela fagulha do inconsciente que aparece. Mas será que não é disso? Essa racionalidade? Eu acho que o racionalmente aqui está mais no sentido de intelectualmente, né? Uma análise intelectual da situação analítica e não da interpretação na transferência e não da transferência, como o Waldir falou, né? Desculpa, te interrompi, Sérgio. Posso falar? Pode falar. E tem um trecho aqui que eu acho que faz uma ilustração boa. Eu não estou lembrando agora se eu li isso no próprio texto aqui, se a gente passou por ele ou se está nas notas de rodapé, né? As notas ao final do livro. Mas que ele faz uma distinção de manejo que eu achei bem interessante. Que quando... Acho que está lá nas notas. Que ele está falando de um paciente do Freud. Isso. que ele fala que quando o analisante começa a expressar raiva em direção ao Freud, ao invés de dizer para ele ah, você está transferindo para mim, né? Ou você está projetando. Ao invés de falar isso, ele diz assim, parece que você tem algumas coisas mal resolvidas com o seu pai. não deixa de ser também uma interpretação, uma interpretação, mas me parece um exercício de tirar dali, né? De tirar assim, de justificar o que o cara está fazendo para chamar a atenção para ele olhar para outra coisa. Ele poderia ser inclusive mais aberto do que isso, né? Dizer assim, mas o que que te vem quando você fala isso, né? O que que você... Enfim, não sei qual seria a melhor pergunta, mas fazer o cara olhar para aquilo que ele está fazendo ao invés de interpretar. Fazer ele... Ou seja, jogar para o analisante interpretar, né? E por que... O que que você atribui a essas frases que você está me falando para mim, né? Quando você me xinga, assim, o que que te vem, né? O que que você associa, né? Eu acho que ele está chamando a atenção para isso, né? É, Renan, nota 16 até do capítulo 13, até que ele falou do Homem dos Ratos, né? Isso, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Eu li hoje de manhã, mais cedo, e aí eu estava com isso na cabeça e me voltou agora. É que é... São... Acho que são graus, né? A gente está falando de graus de intervenção aí, né? Você pode fazer um grau que seja mais voltado para o imaginário, né? Mais voltado para o intelectual, né? Para o racional, ali, como o Sr. Sérgio falou, né? Ou você pode jogar mais para o... Para uma função de... Olha, é você que tem que responder isso, né? Não eu, né? Não eu que tenho que justificar, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas foi assim que eu entendi. Sim, Renan, achei bem... Achei bem legal você ter colocado isso. No caso, também, né? É sim a questão de graus, né? Porque a questão é que ao interpretar a transferência, muitas vezes a tendência é que certas coisas não apareçam mais na análise. Como ele mesmo coloca aqui, né? Não são elaborados com terapeutas, né? O conteúdo é interpretado intelectualmente, racionalmente. E pronto, tem uma explicação. Isso não é mais preciso voltar a isso. Já... Isso não entra mais em cena, né? Isso seria o impedimento do prosseguimento da análise, né? Em termos... Como a gente está colocando aqui, né? Não que não possa ter mesmo ter seu valor, entre aspas, terapêutico, né? Outras abordagens terapêuticas, etc. É terapêutico, mas não é analítico. É, exatamente. É, esse tipo de interpretação é que eu diria que mostra a resistência do analista, né? Uhum. E que... Bloqueia a continuidade da análise, né? Como o Lucas falou. É, e deixa de escutar, né, Sérgio? Sim. Porque... Acontece duas coisas aí, né? Ah, você está projetando, você está transferindo, né? Primeiro que isso não é uma supervisão, né? Não é o... Esse é o tipo de papo que você teria com o seu supervisor. Já mais, ah, nesse momento parece que ele estava projetando, né? Não é o que você tem que fazer lá no meio, né? E segundo, porque é como o Sérgio colocou agora, parece até que é uma defesa, né? O cara vem, briga comigo, opa, opa, não briga comigo, não. Você está projetando. Não é esse o papel, né? É dizer o que se associa, né? Com isso. Se quiser e ver o que é essa... Psicologização da psicanálise, que é onde ela desembocou, depois de Freud, que foi chamado de psicologia do ego, né? Que o Lacan bate bastante nessa tecla, nessa crítica. Aquele seriado em tratamento, a versão inglesa, estadunidense, é a melhor para exemplificar o que é essa briga. É uma briga intelectual entre o terapeuta e o suposto analista ali. E eu, eu, inclusive, posso falar por experiência, né? A diferença dessas, desses dois tipos de interpretação. Porque eu fui paciente de psicanálise de Kleiniana durante três anos, né? Não, não indico que ninguém coloque esse dedo na tomada para saber o que é isso, não precisa, mas já que eu coloquei, posso dizer. então sempre ao final da sessão tinha uma explicaçãozinha e quase sempre era o édipo, né? Tinha a figura paterna, materna e eu ali. E o que aconteceu? Isso na época da graduação. Era uma psicóloga que atendia no CPA da Unesp, né? Só que no quarto ano eu fui entendendo melhor o tal do Lacan. Comecei a fazer o estágio professor a bíblia e comecei a levar isso para as sessões. Só que ela permaneceu na posição dela de interpretação imaginária, discurso da universidade. E ainda conseguiu colocar o professor Abilo na posição lá de pai bonitinho, né? Então vejam o que é o paradigma dessa interpretação psicologizada. Vejam, o saber psicanalítico está sendo usado para interpretar. É isso. É o discurso da universidade. Por Lacan chama. Perfeito. Queridos, são dez e meia. Encerramos por aqui ou continuamos a última página? O que vocês acham? Eu preciso ir que eu acesse.